E aí, dieta, o que vai mudar o físico de alguém é dieta, treino, musculação, fazer o primeiro treino do dia hoje, primeiro treino do dia, ele tá dormindo cedo hoje, dormindo cedo, lá tem a par de compromisso pra fazer, então eu vou dormir cedo hoje, e é o seguinte, eu recebi diversos comentários aí pra gente não rebaixar o nosso gol, que é um gol raro, é um gol de placa preta, eu tava vendo outro ali na internet, comprar outro pra rebaixar, eu gostei desse modulo aí, os caras ficam papo que eu ia rebaixar meu BX, é um golzinho 8.4, raridade né, só que a galera ficou, pra mim eu rebaixava, eu não sou muito fã de carro sem motor, primeiro treino do dia, e aí, tem clipezinho hoje hein? o clipe do DF Ficou legal essa camisa aí de manga Tá xipada, porque a merda fica legal Agora você não tá xipada Não tem jeito, né? Então é isso Vou pedir pra mim lá Fazer dois corres, velho Lá no centro Pra pegar o celular, fazer a parceria E girar aí na concessionária Pagar o versão pra ele E lá na pola eletrônica, né? Pra fazer mais desafio Então você deixa esse vídeo longo aí Indo na pola, depois indo ver os carros Tamo junto? Uma coisa só Bora, pai, começa aqui, pai E aí, bora lá, Rafael? Daqui a pouco, hein? Esperar acabar o treino, pai Isso aí, daqui a pouco Um gol BX, meu caderno, entende? Um gol BX, isso aí, mano Eu sei que é um carro raro, papai Nem caro de motorista eu tenho, pai Mal sei dirigir Qualquer carro que você botar na minha mão, eu dirijo, rapaz Carro, moto, até trator eu dirijo Aí tá vendo? Motor de Fusca, mano 1985, você não era nem nascido, pai Nessa época aí o carro tá inteiro, vamos ver É, eu não entendo muito de carro não Mas eu gosto mais de carro do que moto É? É Motor da hora também É isso, vou acabar montando aqui Aí não vai lá, demorou? Já almoçou? Já almocei já Vou almoçar Acordei cedo, acordei era 10 e... Foi, eu que te acordei Que sorte que você foi lá, porque eu não ia acordar, sabia? Eu que te acordei, mano Eu tava acordado desde 10 horas Eu fiquei no telefone editando umas coisas E daqui a pouco o telefone, tô me tocar Tô me tocar aqui Danada isso Fui lá ver Se você não fosse lá, eu não ia acordar não, mano Nossa Sorte que você foi lá Então é isso aí Macha, legal Macha, isso aí Boa Ah, então a ideia é pegar um carro Pra ter uns caras metendo a mão aqui, ó É achar um carro parecido com esse, pai Pra onde tem que dar zero, né, pai? É, tem que dar zero Dar um rolezinho, ver como tá Trazer de lá pra cá? Não, Fernando Vamos lá, vai ver o carro primeiro Ah Ver se a pintura tá boa, se não foi batido Turbinar, pai A galera não quer turbinar isso, vamos turbinar o outro Isso não é achar? Pode trazer? Amanhã Faz um pico só e já vai bravo Fala aí Bora O que tá chegando? Partiu É um Chegou o levo inscrito Bora Quer falar aqui no meu vídeo, Tiago? Partiu, vamos embora Aí nós achar o carro Aí nós dar uma retejada Dar uma volta no quarteirão Eu dou uma volta pra ver Será que o cara vai deixar lá? Poxa, nós vai comprar o carro Tem que deixar fazer o teste Que dia que eu não vai comprar? Ele não vai comprar nenhum carro, não? Se tiver bom Então Mas pra nós saber se tá bom Nós tem que fazer o quê? Um teste de drive Senão vai comprar, né? Bora Partiu Eita Olha Olha o apertado que eu tô passando Tava baixando o som ali Pra gravar pra vocês E aí, Rafael? E aí? Chegamos? Chegamos O bolzinho não tá aqui Não tá? Mas a gente vai lá Calma, pai A gente vai lá buscar ele Não, teu medo era isso, né? Era de chegar e não tá aqui Chegar e não tá aqui Puta Mas eles falaram que tá na garagem Eles deram uma... É, o cara deu um jeito E vai trazer pra nós Vai lá buscar, né? Isso aí, vamos dar uma voltinha nele Ver se o carro tá bom Se tá inteiro Se a pintura tá boa Se o motor tá bom Se tiver bom, nós já leva Já leva hoje Já leva A gente volta dirigindo É Já voltar de Uber, né? Voltar dirigindo Fechou o golzinho? Ele acabou de falar que é 8 e meia, rapaziada 1986 Olha antes Eu era nem nascido, Codorno Eu nasci em 98 Nascido em 98? Você tem 23 anos? 24 24? É 23 mais um, pai Nasci em 98, janeiro 23 mais um, pai Janeiro Mas não é 24? É 24, completei 24 em janeiro 23 mais um, pai 19... Não entendeu E aí, chefe, tudo bem? Legal Beleza Beleza A gente veio ver o golzinho aí, raridade Não, beleza Beleza Ele tá da hora? Não, velho Vai lá buscar Você tá inteiro? Caralho, tu é isso? Você tem onde, velho? Você tem o Moçamaramba, conhece? Moçamaramba, Toguro Conhece? Você tá gravando pro canal do Toguro Você sabe o que é o Toguro? Você, pô, siga lá, cara Pode crer o Instagram pro canal dele Ou ele quer Eu falei assim, cara Eu não sei o que tá aqui, velho Eu falei Pode crer, eu que vi o anúncio lá Eu tava passando na... Então você vai querer achar com ele, cara No Mercado Livre É, vamos ver Vamos ver Ele quer turbinar o golzinho, não é? Quer deixar o dele O dele tá O dele tá Ele tem, na verdade, ele tem dois gols Qual que é o gol? O gol é um... Acho que é um S E o outro golzinho quadrado Ah, o golzinho quadrado é o primeiro que ele tinha lá É, ele turbinou e tal Ele tem o outro gol S Mas tá original, placa preta Não quer nem mexer Aí ele quer pegar esse BX agora Pra fazer suspensão Turbinar ele Ah, mas não é pra você pra ele Não, não é pra mim não Eu que tô cuidando da parte de carro Ah, então você não manda aquele Ai, tô lá, Vini Porque ele também, pô Ele é do lado Mas eu que tô cuidando da parte de carro pra ele aí Eu que vou ver o carro Vamos ver se o carro tá bom Se tiver bom, nós leva hoje mesmo, entendeu? Se fizer um preston aí pra nós aí Não pique-se na hora, irmão Você pode fechar, mas No dia de vir buscar Você vai ter que vir buscar com ele É? Ah, tá bom Ou senão eu vou ter que levar lá na moça Pode ser também Parcela também, 18 vezes sem juros Eu vi lá na moça 18 vezes sem juros, hein? Fazem 18 18, 18 Sem juros? Não, tem, mas é pequenininho É, taxa da máquina, velho Pode crer Aí, com isso, tá caralho Ah, porra, não vai fazer financiamento? Aí, se você se derra Porque a taxa é 25 É só a taxa da máquina Igual se você vai lá na 25 E já leva pra ele Taxa da máquina, taxa da máquina É Fechou então, rapaziada A gente tá esperando aí o Buscar o golzinho Não sei se a gente vai lá A gente vai lá, pai? Beleza Tô esperando o café A gente vai lá buscar o gol, então Isso Acompanha Aí, chegamos Chegamos na garagem O pessoal aqui falou pra gente Que aqui é só prédio comercial Então, todo esse carro que estão aqui É Não é de morador É carro alugado De concessionária, entendeu? Da hora Então, tem carro pra caraca aqui Acabei de ver uma salvinha ali Rebaixada Eu vi, mano Roxo, não foi? É roxo, tem mesmo Ó Um Fusca, dois Fusca E tem três Vem um lá em cima Nossa Mano, que carro é esse aqui Com esse filme aqui? Jaguar É da hora, hein? Olha o banco Olha o banco Um Um branco Bora lá Dei só um carro Um carro Um carro só Específico Eita O carro do... Mentira, mano Eita Esse aqui é o carro Que eu vou comprar Carro do... Rapaz O carro dos meus sonhos É esse aqui De loja, né? Isso aqui é de loja Rapaz É meu sonho esse carro aqui Eu vou comprar um desse E vou pintar de azul Azul? Azul, pai A roxa É a roxa do que é A cor de bagulho Ah, esse aqui é bonito, hein Quanto é o da aí Você tá ganhando de azul? 220 220? E essa aí é a vantagem Que é flex, mano É uma versão Diferenciada, mano Quem compra um carro desse Nem pensa que é flex É, é o bagulho É o bagulho É só o carrozinho Não, flex Aí é a versão Nossa, mano Que carro lindo esse aqui É porque eu lembro De uma série que eu assistia Não sei se era série Ou era filme O Mustang Que ele falava, mano Falava? É, tipo É carros É Não, não é carros É outro Ok É tipo Como se fosse uma série Assim, de filme Era tipo O Mustang De modo da hora Que saia As metralhadoras Do lado, assim Eu esqueci o nome Mas muito foda Será que não é aquele filme lá Que eles vão pro deserto, pá? Não lembro Isso aqui Vai tentar ligar ali pra nós Olha Caramba Caramba Caraca Fala aí, padrão Tá bonito, hein, pai Caraca, pai Isso é louco, mano Caramba Tá vendo assim, ó Ó a tritura do bicho Tá louco Caraca Tá mais bonito Que igualzinho do teu burro lá O S, pai Nossa, mano Beleza, hein, viado Tá bonita Caramba É assim, rapaziada Carro antigo, ó Tá dando partida, mano Ah, tem um fusquinho ali também Fusquinho ali parado Ah, tem um fusco ali, ó Fusco, tem um fusco É, fusquinho da hora Que sorte de carro de loja Caraca, mas tá bonito, hein Olhando assim, rapaziada Tá lindo Será que vai ter que fudar chupeta, pai? Dá umas bombadas aqui mesmo Ah, é? Dá aí, deixa eu ver Dá aí Fazer o que aí? Empurrar? Bora Vamos ver Ó isso aqui Isso aqui tem teto solar Olha isso Parece um cadete Verona Verona, não Nunca vi esse carro lá De quem ano que é? Será um amigo não, acho Esse carro é o pai dele Esse é... F92 92, 93 Alguma coisa assim Gente, tem diferente, rapaziada É, tem Teto do celular Teto do celular Na época era o que? Uma BMW isso aí Mercedes na época 92 92 É, louco Vai pegar Vai pegar, velho Nem que eu empurre, velho Caraca, tá bonito, mano Tá, mano Tá da hora demais, mano Tá zerado Aqui é orbital, 17 Vamos fudê Relaxa, mano Muito louco, meu Vai Vai Tá muito legal, tá, mano É, eu vou Fica tanto parado Não, isso aí é louco Não, mas o bagulho faz direto Direto Eles lá tem que empurrar Descer a ladeira Pegar no tranco Orando O motor Opa, é Aperizar ele, entendeu Vai, bebê Pô, será que acabou o gasolina, mano? Olha Ligou, Rafael Ligou Ligou É porque tá Não, o carro tá meio frio É assim É normal O carro tá frio, né? É um carro antigo Não é Esqueça Não vai dar uma avaliada no carro O bichão tá bonito, hein? Olha Olha Aí pegou Pegou, hein? Pegou É, tá Aparentemente, o carro aí tá Tá zero Demorou um pouco pra pegar Porque o carro tá frio Mas aparentemente O carro tá bonito Então acompanha aí Nós vamos Vim aí Ver se dá pra descolar ele Pra dar uma voltinha Ver como é que tá Ver se tá bem É isso aí Vamos embora Rapaz, olha Pegou Olha, rapaz Olha, o gãozinho Tá bonito, hein? Uma Tá bonito Ih, dá uma volta? Vamos dar uma volta Com certeza Tu anda 90% do trajeto E eu ando 10% Pode ser, pode ser Eu não confio muito em você não Não tem carro, rapaz Nunca tive dirigindo Ah, já dirigia a L200 Touro Automática Já dirigia O Cossa Automático Não, o Cossa Automático da onde? E aquela E aquela Aquele carro pretão A nave da Da mansão BMW? Não sei se era BMW Ou era aquele símbolo Da estrela Mercedes Mercedes A C43 É, dirigia ela também Vixe, aquela é a procura, hein? E de onde? Lá na rua da mansão A Aero 200 também lá na rua da mansão E o Cossa Foi sozinho Com ele pro dentista Aí sim Olha, bichão Vezinha tá como? Bonito esse Aero dali Olha Pô, macha Tá chamando Vem, Rafael Vem dirigir Hehehe Tá, tá errando aí Normal se Carro antigo Ué, Betão Bateria também Então tem que Ah, é aqui Se não Eu vou tendo pra casa Dirigindo, acabar Nossa Tá lá no meio do caminho Que bonito, hein? Se vai empurrar Eu não vou dirigindo Aí Aí lascou Vai ser Vai ser uma mão gravando E outra mão aqui Empurrando aqui Bora Rapaz, olha Que motão bonitão A gente não sabe muito Que não é Na nossa época É a gasolina É a gasolina Mas o motor é ar Entendeu? Não precisa por água Radiador Tem nada disso Nada disso Nada disso Olha aí, rapaz Tá bonito Tá bonito, hein? Travado, ó Todo alinhado Tá bonito Tá bonito, cara Todo original Carro espetacular, cara Todo alinhadinho Parece que o parafuso Tá novo aqui Olha aí Perú, viu? Bonito Perú, perú Perú A cultura tá muito boa, hein? Pelo que eu tô vendo Não tem descascado Na cultura, ó Não tem nenhum descascado Podre Não tem muito E aí? Tá bom Tá bom, carro? Tá bonito Tá bonito Vou entrar Pode entrar lá, pai? Pode Entra aqui, ó A gente vai tentar De dois metros de alcance E aí? Foi Olha, rapaz O bicho é... Não, fica pra trás, hein? Senão não entra não, velho O bicho tá bonito, mano E aí? Será que tu entra aí? Foi Olha, o bicho tá bonitão, mano Ligando o botão aqui O quê? Oxi O que é isso? É start-stop Será? Acho que não é Será? Deixa eu ver É cozinha, não tem cozinha não Olha, ele do lado O que é? O que é? Vou ter um aqui pra trás Olha, rapaz Será que isso aqui é pra ligar mesmo? Vou levar hoje, hein? Isso aí Será que isso aqui é pra ligar mesmo? Oxi E falteste Combinar ele? Falteste Será que aqui é pra desligar? Vixe, fio Não vou tocar O que é isso aqui, pai? Esse botão de ligar, de ligar Sabe? Tem um botão aqui De ligar, de ligar É pra quê? Não sei não, pai Ele tá sentado aí, né? Deixa desligado mesmo Deixa desligado Mano, sabe pra quê? Primeira, segunda, terceira E sabe botar ré aí? O quê? Sabe botar ré aí? Deixa eu ver O que é que o gado tá aqui, né? Acho que é pra baixo, né, mano? Não, não é não Tô tentando botar a primeira Vamos lá, mano Aí, ó Acho que entrou de primeira Não, acho que entrou de primeira Entrou de primeira? É A ré é pra cá Entrou de primeira Não dá pra andar não, né? Mas queria dar um rolê Vai com ele, só uma É Pra subir ali com esse carro Quer subir não, pai? Vai subir na rampa Vai que ele morre no meio do caminho Ele não vai ter gasolina Ah, tá Não vai ter gasolina Tá falando no meio da rua Tinha que buscar um galão, né? Se quiser andar Aí eu mato Aí você vai lá Aí eu ponho Beleza Aí você dá um rolê legal no meio, não Porque o preto que tá aí, ó É, tá Não é? Tá no R do R No R, bai Aí dá pra dar rolê não, mas a gente Dá pra ver assim Que o carro tá bem Conservado Esse câmbio Olha o trava-câmbio aqui, ó Na época era muito comum isso aqui Trava-câmbio? É Você tira a chave aqui Ele trava o câmbio pra não roubar Nossa, não Tá beleza? Não Ah, eu não tô achando a neutra aqui, bai Esse câmbio é meio estranho, né? Não, aí, já tá Tá na neutra? Aí Tá na neutra, não Não, não, dá um pauzinho pra cima Cara, eu não sei não, velho Você foi? Veio aqui, veio Tô com a embreagem, portando Tá com a embreagem? Tô com a embreagem, portando E aí, será que foi? Foi não Agora foi Agora foi Aí Tá na neutra Tava na ré Ah, tá Só o câmbio que tá meio estranho, né, esse aqui Vai de ré Da hora, o banco tá inteiro Ó o titular, olha a luz Olha isso aí Tá novo, hein? Tá novo Cerado Vamos deixar pra nós andar Ó, tem até ar-condicionado Esqueça Ih, o que é que nós faz agora? Leva a câmera Leva a volta todo dia Como é que é? A manhã Leva a manhã Leva a manhã já pra dar uma voltinha É Dar uma voltinha e se gostar Nós já leva É isso aí mesmo Fechou, então Bora? Bora, macho Da hora, macho Ó Muita, hein Ó, ali, ó Do lado Tá ali, ó Eita Eita parece parece não tá novinho então vocês andaram o carro não deu para andar porque tava com pouca gasolina bem pouquinho a tia que buscar ainda 10 minutos para ligar o carro né porque não legal é tava frio mas depois que esse pessoal é para que esquentou e vamos ver mas tá zero lá mesmo jeito né meu carro não pai o interior tá assim mas o volante é a mesma coisa né quando tá só o volante o volante isso aqui tem assim só que não tá assim brilhando assim desse brilho assim mas não tem rádio tá sem rádio rádio uma pica aqui Eita tem que comprar a bateria sei lá a bateria zoa e lá tinha uma coisa interessante na marcha aqui é bem assim qual que era o nome do quilo é um negócio de câmbio que antigamente os caras usavam tem aqui também para não roubar e vou lá para resolver agora bateria dos carros vou ver amanhã já comprou ela tava lá com carregador de bateria né pequenininho é bem pequenininho acaba de encostar da bicho pegou só encostou já pegou e vocês abriram o motor abrimos abrimos eu gravei 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 tirei foto e o motor é a árvore não precisa colocar água nada é interessante mas é a pintura que eu falei golzinho logo tá lado a lado E aí a bateria não é o contrário e tava assim para interior tava não tá brilhando assim mas tava assim ó mesma coisa né com ela mesma coisinha assim bonitinha e tal eu vi os parafusos aqui eu tudo tava tinha isso ali também outro já avisa ele aí se dá pauta demorou aí não vai ter que ouvir lá esse carro e aí vai ficar ficou bonita ficou mas eu vou botar o rouvão e vou baixar ele você viu o senhor tá batendo assim não tá batendo não tá fazendo barulho porta-mala abriu porta-mala abriu abriu porta-mala manda mensagem para o carro aí para os caminhos vamos ver esse carro aí é isso aí é isso rapaziada deixa o like e se inscreve no canal né mano e a noite e a noite